Pessoal, finalmente o STF colocou em pauta um habeas corpus do presidente Lula. Imagina, demorar tanto tempo, porque a Globo não queria, para colocar em votação um habeas corpus, que é um direito de qualquer cidadão, quanto mais um cidadão como o presidente Lula, o presidente mais amado de toda a história do Brasil, que mais fez pelos pobres reconhecidamente, e líder da pesquisa. Lula, que é o pai do Bolsa Família, do Pronaf, do ProUni, colocou negros em universidades, pobres, e tem que ficar à mercê da Rede Globo e da vontade dela para o Supremo colocar algo para ser pautado, que é o seu direito à liberdade, aliás, um direito constitucional. O que a gente espera amanhã é que o Supremo também não exerça o seu voto por pressão da Rede Globo, que é o que nós vamos assistir. Rede Globo pressionando, a direita pressionando, e o Lula, amado pelo povo, nas caravanas pelo sul do país, sendo aplaudido, embora ameaçado por fascistas. O Brasil precisa reagir fortemente a esse golpe, antes que o golpe acabe com o Brasil. Já basta o que fizeram com a Marielle, que foi assassinada por defender direitos humanos, defendeu fora Temer e defendeu um Brasil melhor. O que aconteceu com a Marielle é sinal de que pode acontecer com o Brasil, com tanto ódio e com tanto golpe. Portanto, nós esperamos que o Supremo amanhã tenha uma decisão favorável à Constituição e favorável ao presidente Lula. Agora, pessoal, para a gente poder garantir a liberdade de Lula, garantir que Lula não se transforme num preso político. Porque depois de Lula, outros presos políticos irão. Não tenho dúvida disso, é um golpe. Então, pessoal, esse golpe precisa ser enfrentado com muita garra. Eu espero que, se o STF tomar uma atitude contra a Constituição, que o povo brasileiro possa reagir com a radicalidade necessária e do ponto de vista de massas. Isso deve ser o trabalho que tenhamos que fazer. Então, o resultado de amanhã vai influenciar no tamanho e na radicalidade das ações que nós teremos e que estão sendo convocadas pela Frente Brasil Popular. Procure aí, no seu município, saber qual a programação e participe de toda a manifestação para garantir a democracia no Brasil. Fora Temer, vivo o povo brasileiro, sempre na luta! E iranga, vivo o povo brasileiro, sempre na luta! E dama transferência! Obrigado.